Oi bolos, tudo bem com você? É um prazer vir aqui fazer uma pergunta para você. Bom, primeiro quero te dar os parabéns pelo seu mandato, pelo que você tem feito lá na Câmara Federal e eu gostaria muito de te perguntar como você tem enxergado as questões, as políticas de São Paulo, principalmente na questão da alimentação. Eu sei que você fez um projeto agora que foi aprovado sobre as cozinhas comunitárias. Essa é uma coisa que você gostaria de implementar, uma política que você gostaria de implementar aqui na cidade de São Paulo? Porque além da habitação, nós sabemos que hoje é um grande problema essa questão da alimentação e principalmente a alimentação nas escolas. É uma outra pergunta sobre a questão da educação. Eu vi que o Estado está retirando os livros didáticos, então ele está propondo só ter livros eletrônicos. Você acha que essa é uma boa ideia, sendo que a maioria da população não tem acesso a um bom telefone, a um bom computador ou até mesmo não tem dinheiro para pagar a internet? Eu quero acrescentar, Boulos, antes que você responda, uma informação que provavelmente você tem, mas não sei se quem está nos vendo também tem. O Ministério da Educação da Suécia acaba de resolver, dois dias atrás, que não mais distribuirá livros digitais, apenas livros físicos, porque está convencido este Ministério de que está criando analfabetos funcionais na Suécia. E a Unesco está numa mesma linha de reforçar a necessidade do livro físico. Acrescento a isso o que fazem os grandes executivos do Vale do Silício que não permitem que seus filhos leiam livros em tabletes, computadores ou coisa que o valha. exigem que sejam livros físicos e estabelecem horário para que eles usem os aparelhinhos. Queria te ouvir. Com certeza, Juca. Eu acho que está mais do que comprovado, e aí por pesquisas, a importância do livro físico. Isso não quer dizer qualquer tipo de retrocesso digital. A revolução digital, ela não tem passo atrás, mas ao mesmo tempo, isso não significa a abolição do livro físico. Da mesma forma que você ter, como a pandemia ampliou as formas de ensino à distância, não é a abolição da aula presencial da relação professor-aluno. Da mesma forma que você ter telemedicina complementar, não substitui a relação do toque, do corpo a corpo, médico-paciente, e por aí vai. A relação com o digital não pode ser de substituição ao contato direto, e nesse caso ao livro físico. Agora, o que mais me impressiona, Juca, e aí tratando da Prefeitura de São Paulo, que também fez um anúncio de retirada de livros físicos, é que nós temos hoje, na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, 36 bilhões de reais parado no caixa da Prefeitura. Aliás, saiu uma notícia de que esse dinheiro foi transformado em aplicações e rendeu juros de um bilhão e meio. Ou seja, a Prefeitura se comporta como se fosse um banco. A Prefeitura não é banco, ainda mais numa cidade tão desigual como a nossa. Ou seja, tem 36 bilhões de reais em caixa e está cortando dinheiro de livro didático. E ao mesmo tempo que tem todo esse dinheiro parado e o maior orçamento da história da cidade de São Paulo, a cidade está um caos, Juca. Nós temos a maior população em situação de rua, 52 mil pessoas jogadas nas ruas da cidade. Quem anda em São Paulo vê isso a olho nu. Nós temos uma cidade que está largada em termos de zeladoria. Agora o prefeito resolveu começar a asfaltar e está gastando mais em propaganda do que no investimento real. É impressionante. Como se fazer asfalto fosse motivo de comemoração. É mais do que obrigação do prefeito manter as ruas da cidade em condição de trânsito. Você olha as calçadas, você olha o estado que está no centro de São Paulo, você olha a sujeira, o abandono, as praças virando matagal, os semáforos que não funcionam. Isso para tocar só no tema da zeladoria. A Ivone trouxe um tema também que é o da fome. Como é que pode, numa cidade como a nossa... Eu, outro dia, estava andando em São Paulo, ali na Avenida Francisco Morato, e vi uma criancinha no semáforo com uma placa escrita FOME. Simples assim. Como é que a gente vai conviver com isso, numa cidade com tanta riqueza? O programa que nós aprovamos na Câmara, como política federal, que eu quero levar para São Paulo, mas também para o Brasil inteiro, porque é um programa federal, justamente das cozinhas solidárias, de levar a segurança alimentar para dentro das favelas, das comunidades, das regiões mais vulneráveis. Isso precisa ser feito. E é muito triste para nós, e aqui falo como paulistano, assim como você, Juca, e todo paulistano tem orgulho da cidade, porque São Paulo, historicamente, é uma cidade progressista, é uma cidade de vanguarda, é a cidade do modernismo, da Semana de Arte Moderna do 22, é a cidade acolhedora, que acolheu todos os povos. A Luísa Lundina uma vez me disse, olha, São Paulo é a cidade de todos os povos. E é isso mesmo. Acolheu povos de fora, do mundo inteiro, acolheu povos do Brasil inteiro, os nordestinos ajudaram a construir São Paulo, e você vê a cidade hoje no estado que está, no caos que está, no abandono que está. É muito triste, ainda mais quando a gente sabe que tem dinheiro em caixa de sobra.